Hello galera, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez eu vou fazer um vídeo que vocês me pediam muito Que é respondendo perguntas Mas eu não tô afim de fazer um simples respondendo perguntas Assim, onde ele responde Então vai ser com um desafio Então vai ser o seguinte Eu vou ter que responder 50 perguntas Que vocês deixaram na minha foto Em 5 minutos Então eu tenho aqui o cronômetro Ó daqui, cadê o cronômetro? Então eu tenho aqui o celular pra gente cronometrar 5 minutos Pra eu responder 50 perguntas Então vamos começar 1, 2 e... Peraí, peraí, peraí Gente, então minha mãe vai ler as perguntas aqui Então mamãe, você tem que ler muito rápido Pra me ajudar Vai! Você gostou da sua atuação do filme? Gostei Qual o seu filme preferido? É, Milagres da Sela Sete Qual a sua altura? Eu tenho 1,55 eu acho Você preferia ser filha única ou ter irmão ou irmã mais novo? Ter um irmão ou irmã mais novo Chocolate branco ou ao leite? Eu odeio chocolate branco Seu nome, se não fosse Júlia, qual seria? Seria... Como é teu nome? Ah, Rafaela Como é seu desempenho escolar? É, médio Crush famoso? Noah Sabina ou Noah? Impossível Instagram ou TikTok? Ai, difícil, acho que TikTok Você ficou com medo que o público não gostasse de você? Sim, muito Por que você e a Laura não se gostavam? Eu não sei, a gente é muito diferente uma da outra Mas aí a gente aprendeu a conviver juntas E hoje em dia a gente é melhores amigas Já comeu alguma coisa na casa dos outros E falou que gostou, sendo que não tinha gostado? Muito Sente falta de sair de casa? Óbvio Qual lugar gostaria de estar agora? Algum fora do país Ou na escola Qual a tua comida preferida? Ravioli, sabe? Macaão com queijo dentro As pessoas costumam te chamar de Mônica Você gosta de ser chamada como Mônica? Gostar eu não gosto, né? Prefiro que chamem do meu nome Mas sim, me chamam muito Você se acha parecida com a Manu Gavaz? Ah, depende Só o cabelo Você e a Bela brigam muito? Briga, vamos mais Hoje em dia a gente não briga tanto Você queria ter um irmão? Eu tenho Irmão? Ah tá, talvez Não sei Você tem ciúmes da Bela com as amigas dela? Não, mas a Bela fica muito chata Perdoa das amigas dela Tem alguma coisa que a Bela faz que te irrita? Sim, ela fica me mandando mensagem à noite Pra eu ir dormir com ela Que comida você não gosta Mas que a maioria das pessoas amam Catupiry E coxinha Catupiry e coxinha Se você pudesse se mudar nesse exato momento para outro país, qual seria? Ah, Orlando Não Outro país? Estados Unidos ou México Sabe falar alguma língua diferente? Português Qual é a sua música favorita do Night United? By My Side Dana Hoops Todas essas novas Wake Up Todas Qual a sua reação ao conhecer Maurício de Souza? Isabela Vai! Vai, continua Qual a sua reação ao conhecer Maurício de Souza? Eu fiquei meio sem reação, mas eu fiquei muito nervosa Você está gostando da quarentena? Gostando, gostando Eu não tô, né? Você gosta de si mesma? Eu mesmo Como está sendo conviver com a sua irmã 24 horas por dia dentro de uma casa? Vocês estão brigando muito? Mais do que normalmente Para de fazer barulho! Vamos ter a sequência de A Turma da Mônica? Sim Qual a sua matéria favorita? Difícil, mas acho que é produção de texto Quem é a sua inspiração? Todos do Night United Você tem crush? Noah Quais são os seus novos sonhos pela frente? Ah, eu tenho muitos, mas eu acho que o maior de todos é ser uma atriz internacional E fazer uma série que eu goste muito de, sei lá, tipo, Tears of Things Qual é uma dessas, assim? É, 13 years of life Continua! Sua princesa favorita é da Disney Rapunzel, pretende pintar o cabelo? Não Você prefere colocar na pipoca sal ou a chocolatada em pó? Sal Qual o seu animal favorito? Ai, cachorro Qual princesa da Disney você se identifica? Ah, eu não sei, acho que Merida Você prefere chocolate ou brigadeiro? Brigadeiro Você mora onde? São Paulo Você tem mais apego com o Kevin ou com a Laura? Por a Laura ser menina, a gente se identifica mais, então, com a Laura Qual é o menino preferido do Night United? Noah Sabe falar em espanhol? Queria, mas não Maior medo? Ah, eu não sei! Eu não sei, eu tenho muitos Quando você sai do banho e põe a toalha na cama, sua mãe briga com você? Todos os dias Se você pudesse mudar seu nome, para qual mudaria? Ai, difícil, eu não sei, acho que... Ai, não sei Ah, eu não sei! Você gosta de quando as pessoas shippam você e o Kevin? Gostar eu não gosto Pretende fazer mais filmes? Pretendo Acabou Acabou? Acabou? Ah, eu consegui! Foram 4 minutos e 5 segundos Meu Deus, eu sou muito rápida, olha isso Aqui, ó Foi muito mais rápido do que eu pensava Eu amei esse desafio, gente Sinceramente Falamos pra mim Sou muito boa Enfim, por mais que a minha irmã que atrapalhasse a gente Ela entrou no meio do vídeo Eu tava louca, eu não vou conseguir Minha irmã atrapalhou o vídeo, socorro Mas enfim, foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Foi mais curtinho do que eu esperava Juro, eu tinha certeza que eu não ia conseguir Meu Deus do céu Deixa o like, se inscreve no canal Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo Até o próximo Julia Responde Enfim, é isso Tchau